Galera, imagina você andando pelo seu Minecraft nesse mundo novo aqui de um mod que foi construído por um cara só Pra bater de frente com o Minecraft Cave Update e você tá de cara com essa parte aqui Olha isso aqui Olha isso aqui Cara, que bonito E aí gente, sou tranquilo, beleza? Tá bom? Estamos aqui em um vídeo muito louco De Minecraft, e vocês devem estar pensando Stugzinhos, o Minecraft já não está atualizando pra versão 1.17 Caves and Cliffs, meu brother Por que o pessoal tá fazendo ainda mods da versão Caves, hein? Então, é o seguinte, esse cara criou um mod sozinho Pra bater de frente com a Cave Update Não bater de frente, tô brincando, não é pra tanto, tá? Isso não é o intuito dele Eu que tô falando, tá? Eu que tô falando pra dar um bapapá, tá? Mas enfim, esse mod que eu vou mostrar pra vocês, pelas imagens, é muito louco Eu ainda não vi como é que ele é, tá? Só dei um barra F1 aqui Barra F1 é ótimo, né? Ah, um Night Vision, galera, eu ainda não vi nada Então, hoje a gente vai ver Ah, eu só vi isso aqui também que eu achei muito louco Eu não sei Eu não entendi isso daqui, tá, galera? Mas a gente vai vendo, tá, galera? A gente vai vendo, vai descobrindo as coisas que tem aqui E parece que tem muitos novos minérios Wonderwart Nossa, mano, temos uns mobs aqui também diferenciados Temos novas comidas Novas ferramentas Novos minérios Novos itens Novas poções, velho O que é isso, mano? Absorção Haste Haste É disso que a gente tá precisando, meu brother Minecraft, adiciona uma poção de Haste, por favor, velho É pedida Enfim, galerinha A gente vai ver o que tem nesse mod Então não pula o vídeo, assiste até o final Deixa um likezinho Tamo junto Se inscreve aqui no canal que eu posto dois vídeos todos os dias Às 14h15 e às 18h15 Todo dia sai vídeo novo aqui pra vocês Inclusive, segue eu lá no Instagram Tá aí na descrição do vídeo Onde que eu posto stories todos os dias pra vocês E também tem o meu segundo canal chamado Stux Jogando Tá aí na descrição do vídeo Onde que eu posto dois vídeos todos os dias De PKCD Que tá incrível Tá saindo da atualização da Páscoa Agora vai voltar ao normal PKCD Mas, mano Dá uma chancezinha Enfim, galerinha Vamos ver primeiro esses Watcher Ah, novo mob É isso? Novo mob Tá, legal Corrupt group Uh, que isso? Me voa? Não sei o que que é isso E Wonderwatch Nossa Que parada é essa, velho? Meu Deus Que esquisitão Bom Deixa eu ver esses itens aqui Tá Deixa eu Quanto de dano tem? Tem danos por golpe 8 É bem fraquinho Então Então fight Esse daqui dá quantos? 6 Ai, vai aumentando Tá, então esse daqui é o mais fortão de todos Então eu vou dar um barra game mod 0 aqui Barra spawn point, na verdade Barra game running Keep inventory true E barra game mod Não, estou quis dizer Barra game mod Surviving E vamos ver Que massa, que massa, velho E o que que acontece? Dá dano Ah, que bacana Ah, e essa super picareta aqui O que que... É Não sei Não sei Uou, 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 uou O que que tá acontecendo? Nossa Eu apertei com o botão direito E ele quebra Que legal Que legal Que legal Tá Eu sei que tem uma habilidade Que se eu apertar algum botão aqui, velho Ele vai fazer alguma coisa Deixa eu ver É Z Deixa eu ver Pera aí Z Ah Tá, tá carregando ali Ok Ah Mas o que que é isso? Mas o que que é isso? Ah, dá um tipo de dano Ah, interessante Legal, legal Legal Legal, legal, legal Tá muito louco, mano Muito louco mesmo Mas agora, galerinha O que a gente vai fazer? A gente vai ir pra caverna, né, velho? Vamos Uou, 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 uou Uou, uou, uou Tem caverna de água? Não Depois a gente vai lá Que isso? Nossa, mano Mano do céu, velho Só se ligando nisso aqui A gente vai descendo aqui A gente vai descendo E a gente tá de encontro Uma dungeon, velho Uou O que que abriu? Ah, um baú Caraca, que doido Mano do céu, velho Que animal, cara Que animal Barra effect clear Deixa eu ver Nossa Nossa Já tô gostando, velho Já tô gostando Já tô gostando O que que é isso aqui? Um bichinho ali novo Ah, é a pedrinha Se a gente quebra Ele vira um lobby, velho Que doideira Nossa Nossa Olha as caverna, velho Sulphur Beleza Novo minério Cobalt Ah, rubi Ah, rubi O que que é isso? Estalactite? Stone common? Cara, que doido, velho Que doido Olha outra dungeon aqui, mano Perto de uma mina abandonada, cara Nossa Esse mod aqui é legal Não, esse mod aqui Esse mod aqui é muito bom, velho Esse mod aqui é muito louco, cara Eu adorei Nossa Olha isso Não, não, não Pera lá Galera, imagina você andando pelo seu Minecraft Nesse mundo novo aqui De um mod Que foi construído por um cara só Pra bater de frente Minecraft que é o update E você dá de cara com essa parte aqui Olha isso aqui Olha isso aqui Cara, que bonito Na boa, galera Olha isso aqui que bonito, velho Não, é realmente muito bonito Isso aqui Isso aqui é bonito Na moral O Minecraft poderia copiar essas formas aqui Esse azul ficou muito legal, velho Muito louco, cara Adorei O que que é isso? Cara, tem várias coisas novas aqui Pera aí Ah O que é o void? O que é o void, velho? Quebrou o void, mano Provavelmente é bug Eu acho que não era pra acontecer isso, não Tá? Olha Caraca, mano Tem um Nossa, mano É muito massa, velho Galera Que mod legal, velho Que mod legal Vamos dar mais uma procurada Vamos ver se tem algumas novas Biomas Ah, não Isso aqui é a minha textura Tá Será que tem barra Locate Bioma Ah, não tem barra Locate Bioma Que eu tô na versão Que isso, hein? Que isso? Que doideira é essa Meu brother Wow Wow, mini guest Mano, pera aí É um mini nether aqui dentro É um mini nether, velho Doideira, cara Muito louco Olha essa nova Mano Isso aqui é um Mano Isso aqui Olha que louco Tem uns mobs massa aqui, velho São villager Dwight miner Que doido É disso aqui que o Minecraft Tá precisando, velho Ah, não, 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 não Não, não, não Isso aqui é muito legal, velho Tem uns ratos O que é isso aqui? O que é isso, velho? Tune your bug guard Não faço ideia do que seja isso aqui Mas, cara Que parada massa, mano Que que é isso, velho? Minecraft Precisa disso aqui Urgentemente, meu brother Olha que doido, cara Que parada são essas Que itens são esses aqui Pera aí Tá lagado, meu mining, velho Paguei mod Criativo Oxi Ixi, tá lagado, meu mining, mano Meu mining tá bem lagadão, velho Enfim Cara, que doideira Olha, tem umas novas pecaras É a verdade, né Tem novos itens aqui também Dentro do mining Que eu nem cheguei a ver Cara Muschuminator Sei lá Bom, não faço ideia Do que que eu tenho feito ali Tá matando junto, hein, galerinha Cara Muito legal Muito legal Mod Perfeito Adoraria que tivesse dentro do Minecraft Olha ele tem que ir perfeito, velho Pelo amor de Deus Bom, galerinha Comenta aí nos comentários Se você gostaria de ver Algo assim, parecido Dentro do Minecraft Eu particularmente Adoraria que tivesse, tá Nossa Eu achei muito, muito legal, velho Bom, vou deixar o vídeo pra ninguém Muito obrigado a todo mundo que assistiu Infelizmente eles vão atualizar as dungeons Mas não tem problema Beijão Tchau, tchau E tamo junto, galerinha Valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.